e aí 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 Já tá ligado Vou sacar o verniz aí galera Picar novinho Essa aí fazer muito mais com você para renovar também, lavamos o pedaço também para você agora eu lavar essa aqui e lavar o carro também junto a galera já pegando a lenha, pegando a água né, na cera, na van, para invernizar depois aqui já fui invernizar galera, mas como está muito empoeirado aí a gente vai estar invernizando mais uma vez aqui vem pedalando hoje falei que ia pedalar o bike está aqui o serviço é esse galera olha o tamanho da obra estamos passando já foi pintado vou ter colocado os todos pintamos aqui para os todos agora bagunça lavado larandas é grande cor galera olha tudo agora vamos lavar também é 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 Tchau, tchau.